Foi lançada oficialmente a nova camisa titular do Real Madrid 2024-2025. Mais uma vez assinada pela Adidas, para a temporada em que a equipe encara a La Liga, além de disputar as Copas Espanholas e a Champions League. Atual campeão espanhol e da maior competição continental do planeta, os merengues afirmam que o design clean da nova camisa remete ao DNA do time. A nova camisa titular do Real Madrid é branca, como tradicional, e traz como destaque, ao longo de todo o corpo do manto, um padrão roundstooth personalizado com as iniciais RM. O preto aparece como a segunda cor, nas três listras, nas mangas e em faixas na gola V. O escudo do Real Madrid ganha o lado esquerdo do peito, enquanto o novo logo da Adidas aparece no lado direito em preto, cor também vista no patrocínio Master da Emirates, no Master e da Gapena Manga. A camisa do Real Madrid Home 2024 x 25 é uma verdadeira obra de arte. Mantendo a tradição, a camisa é predominantemente branca, com detalhes elegantes que simbolizam a realeza e a glória do clube. O design é simples, mas sofisticado, com um toque moderno, que agrada tanto os fãs mais tradicionais quanto os novos fãs. O design é simples, mas sofisticado, com um toque moderno, o chamado São Paulo. O design é simples, mas sofisticado, com um toque moderno, O design é simples, mas sofisticado, com um toque moderno, o meio da arte, e com um selo e quatro e quatro e quatro a mão. O design é simples, mas sofisticado, com um toque muito grande, com um væri e com um toque moderno. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto